Olha que preste atenção Eu tenho uma amante, uma namorada Uma picante, uma enrolada Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Eu te assustei agora Olha que preste atenção Tira o celular da mão Desligue a televisão Que agora eu vou te confessar Com o seu amor eu dividi Pior que não me arrependi E não tô disposto a mudar Eu tenho uma amante, uma namorada Uma picante, uma enrolada Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Na mesma mulher Eu tenho tudo, tudo o que o homem quer Nem perco meu tempo Procurando outra mola fora Se aqui em casa eu já achei faz horas Me desculpe, eu te assustei agora Nem perco meu tempo Procurando outra mola